Música Bem que velho de reclamo, bem que velho de desejo, quero e chamo, Manoel Bandeira. Pouco importa a idade do amado, a Lolita de Nabokov não passa de manifeta. A grande libertina francesa do século XVII, Ninon de Lanclos, só deixou de receber novos amantes aos 80 anos. Seja quem for o amado, ele é sempre uma surpresa renovada e certeza, perda e reconquista. A ser digno dele, o amante precisa se reinventar e isso depende da imaginação. O amado é sempre uma incógnita e o amante um marinheiro de primeira viagem. Música 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 Música